Neste vídeo quero-vos propor um pequeno exercício. É apresentar os dados de uma coleção, um array, numa tabela de HTML. A estrutura é esta que aqui está. Tem o nome, o género e o país. Nós temos aqui então os dados, que vocês poderão obviamente criar à vossa maneira. Eu tenho primeiro o nome, depois o género, masculino ou feminino, e tenho depois o país de origem. Uma coleção que neste caso tem quatro elementos. Eu quero que vocês construam o HTML com o PHP colocado pelo meio, no sentido de obterem um resultado semelhante a este que aqui está. Então o que vocês vão fazer agora neste momento é parar o vídeo neste momento, tentar resolver este desafio, verificar se ficou semelhante àquele que eu aqui tenho, e já de seguida podem voltar ao vídeo, porque eu vou-vos mostrar a forma como fazer. Vamos então à solução. Neste caso eu tenho aqui refrescado já o meu script de PHP que não apresenta rigorosamente nada. E se eu regressar aqui ao meu código, vocês vão verificar que eu não tenho rigorosamente mais nada, apenas tinha o código anterior, no sentido de vocês poderem ver o resultado final. Então para isso nós vamos criar aqui uma estrutura de uma página HTML normalíssima, e agora vamos construir aqui uma estrutura de uma tabela da forma como deve ser construída. Neste caso, obviamente com o table. Dentro do table nós vamos ter duas áreas. Vamos ter o t-head e vamos ter o t-body. Dentro do t-head nós vamos colocar HTML puro. Neste caso vamos colocar aqui um tr e depois vamos colocar um th e vamos copiar três vezes. Para cada um destes elementos nós vamos ter o nome, o género e o país. Vamos colocar aqui já agora com o acento. Bom, e temos aqui a nossa tabela feita da forma correta no que diz respeito ao seu cabeçalho. Vamos agora criar aqui o bloco de PHP que vai permitir construir o conteúdo das células. Ora, neste caso eu vou abrir aqui o bloco de PHP e como vou fazer um ciclo for each, eu vou aproveitar já esta estrutura e copiá-la aqui para baixo. Agora reparem o que é que eu vou fazer. Vou colocar aqui um for each, dados, has. Vamos colocar por exemplo item. e vamos colocar aqui o and for each. Reparem que na minha técnica eu não estou já a construir aqui os trs e os tds dentro da minha tabela. Eu primeiro abro e fecho o ciclo e agora vou me preocupar com o resto. Então o que é que vai acontecer por cada volta do meu ciclo? Eu vou criar uma table row e dentro de cada table row vou criar vários tds. Neste caso vão ser três tds. Ora, para estes três tds eu vou fazer o seguinte. Vou abrir aqui o meu PHP e fechar. Eu quero fazer um echo. Ora, eu quero fazer um echo do quê? De item, abrir e fechar parênteses. E agora vamos colocar aqui o valor. Ora, neste caso o item, uma vez que estamos a trabalhar com uma coleção que não é um array associativo, vai ser por índices numéricos. Então este equivale ao 0, aqui equivale ao 1 e aqui equivale ao 2. Então eu só terei que colocar aqui o 0, 1, 2. E tenho a minha tabela a ser apresentada. Reparem, no entanto, que ela não tem aquela formatação, mas agora podemos resolver isto de uma forma muito simples. Vamos aqui ao table head, colocamos um border igual a 5 e vamos ter então aqui a apresentação do exercício que foi proposto. Este é um desafio muito interessante para vocês começarem a habituar-se a esta ideia de colocar o PHP da forma correta dentro do HTML. Game yell.